Olá galera, bem-vindo ao vídeo de aquisições, começando por Bleach 7, Arco da Soul Society, parte 4. X-Men 55, começa aqui a Sina de X, trazendo linguagem neutra, bem-vindez a Sina de X. Eles realmente querem irritar os poucos colecionadores que já existem. Os melhores do mundo 3. Prenderam o Robin é Supergirl, Super Shock 2. A última edição do Batman. Eu sou contra essa reinicialização, o próximo vai ser 1.83, eu sou totalmente contra isso hoje em dia. A saga da Liga, que atrasou em dezembro, chegou o primeiro 6 aqui e o 5 não veio. E o Batman 23 Super Lançamento. Isso daí galera, até o próximo vídeo.